Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um gameplay no Magic the Game 3 Online, meus amigos, e é o seguinte, hoje nós estamos com mais um vídeo do Soul Leader Strike, exatamente, esse deck que insiste em ganhar no turno 3, cara. Eu espero que o vídeo de hoje seja um pouquinho mais longo, talvez a gente caia contra um deck um pouquinho mais difícil, porque aquele primeiro deck foi bem tranquilo da gente ganhar, mas ele serviu bem pra mostrar pra vocês como é que o deck funciona, certo? Então é o seguinte, quando eu encontrar uma partida legal aqui pra vocês, eu volto. Ok, nós ganhamos o dado, estamos jogando contra o Reli, eu quero começar, sim senhor, essa mão tá ok. Dois Gitexian Probe, talvez eu trocaria um Gitexian Probe por um Assault Strobe ou por alguma coisa do gênero. Vamos começar com um Singelo Terreno, não tem por que usar aqui um Finge aqui, a gente vai baixar a montanha e passar o turno pelo cara, eu prefiro guardar esses Gitexian Probes pra quando o cara tiver mais cartas na mão, o cara moligou a 6, então tá ok. Montanha básica, passamos o turno pra ele, montanhas muito bonitas inclusive, eu não sei o nome desse cara que escreveu essa montanha, que desenhou essa montanha, olha só, Soul Attendant, ok. Esse aqui foi? Mark Tettin? Parece Mark Tettin. Bom, vamos fazer aqui então, acho que o Imolino em Solider é pior, é melhor a gente fazer apenas o que um fim de rezar pro cara não ter um Journey to Nowhere na mão. Na verdade seria bastante inteligente se a gente simplesmente desce o Gitexian Probe agora, pra ver o que o cara tem. Se ele tem um Journey não é muito inteligente a gente fazer isso. Realmente esperando o cara responder aí, porque aparentemente ele tem muito o que fazer em resposta a um Gitexian Probe no primeiro turno. O cara tá com uma mão bem fraca, com exceção do Quicksand. Com exceção do Quicksand. Deixa eu ver a arte dessas planícies aqui. Elas são todas iguais, com exceção dessa aqui. Quicksand dá menos 1, menos 2 pra criar trovos sem voar até o final do turno, então ele mata sim o nosso Q1 Finge, o que não é nada bom. E o Raise the Alarm, ok. Criatura atacante no caso, né. Então vamos fazer o Q1 Finge, na verdade, na verdade mesmo, o que a gente pode fazer? Não, mano, não tem outra, tem que fazer o Q1 Finge mesmo e porra, e foda-se. Deixa morrer, deixa ele matar no próximo turno, tá de boas. É a única remoção que ele tem no momento, ele pode dar o Quicksand quando a gente atacar. E seria legal se a gente comprasse o Mutagenic Groove. Eu acho que com o Mutagenic Groove a gente conseguiria, talvez, ganhar. Vamos ver se o cara vai querer bater, não bateu, obviamente, passou o turno pra gente. Timur Battle Rage, olha só. Timur Battle Rage. Ele pode fazer também umas fichas aí pra bloquear o nosso Q1 Finge. Isso aqui tudo é instantânea, certo? Então se ele for pelo caminho das fichas vai ser muito melhor pra gente, mas eu não acho que ele vai. Se ele for pelo caminho das fichas a gente ganha, porque a gente tem como atropelar. Vamos tentar bater, tentaremos bater. Provavelmente vai dar um Quicksand. Se ele jogar as fichas pra bloquear vai ser bem melhor pra gente. E ele está jogando as fichas. Ok, ok, ok. Então entraram as fichas. Agora é muito complicado, na verdade. Porque ele está com 23 de vida e esses 3 de vida podem fazer uma diferença brutal. Tá, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer um Manamorfose. Ele vai ficar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 com Double Strike 26, menos 3. Eu acho que fechou. Eu acho que fechou. Claro que a gente pode deixar ele bloquear, né? Bloqueou só com 1, tranquilo. De boas. Manamorfose. Compramos uma carta do Manamorfose. Manamorfose é uma carta sensacional. Uma das minhas cartas favoritas do Magic, sem dúvida nenhuma. Combina muito bem com Storm, com qualquer deck que quer corrigir base de Mana. Olha só, interessante. Expedite aqui. Compramos outra carta. Timur Battle Rage. E é isso, fechou. Vamos batendo 26 aqui. Ele vai parar 1, vai ficar 25. Ele perderia de qualquer forma. Claro que a gente poderia dar Infect também. E aí iria passar dano de qualquer maneira, eu acho. Beleza, fechou. Game 1 contra Soul Sisters. Contra Soul Sisters. Electricker deve ser uma das melhores cartas do universo. Disfigure é muito bom. Apostles Blessing nem tanto, mas a gente vai deixar. Timur Battle Rage é ok. Manamorfose é ok. Assault Strobe. Expedite. Eu não acho que Expedite seja muito bom não, pra falar a verdade. Bolt é ok também. Eu não sei se vale a pena. Eu acho que dá pra tirar o Voltagenic Growth. O cara não tem nada de, ah, dá 2 de dano, dá 1 de dano. Pelo menos eu acho que não. Então eu não sei se vale a pena deixar ou não. Eu acho que realmente o Electricker é o que salva a gente nesse match. Geralmente o cara tem... Todas as criaturas do cara, na grande maioria delas, são... Um tem 1 de resistência. Então são as Soul Sisters, né? Soul Warden, Soul Attendant. Tem as fichas de Battle's Creed. Tem o Soldier Priest. Tem as fichas de Raise the Alarm. Basicamente todas as fichas do deck tem apenas 1 de resistência. É claro que ele tem aquela criatura, ele tem um encantamento também, se não me engano, que faz a mesma coisa, ou algo parecido. Que dá mais 0, mais 1 pras criaturas do cara. E aí elas automaticamente estão imunes ao nosso queridíssimo... Ao nosso queridíssimo... Como é que é o nome? Electricker. Estamos com o Electricker na mão. Temos uma Namorfose. Não temos como ganhar por enquanto, mas a gente tá numa mão meio control aqui. Veja bem que mão control. Veja bem que mão control. O cara começou, obviamente, com a melhor carta do deck dele. Encontramos uma... Ah, meu amigo. Você quer brincar de top deck? É isso? Hum... Não comigo, né, velho? Olha aqui, ó. Que um fim. Tá aí. Não deve sobreviver nem um pouquinho. Criatura, se você controla, ganha mais 0, mais 1. Viu? Esse é o problema. Matar esse bicho aqui. Erro dele ter feito isso antes do block. Antes do ataque, na verdade. A gente vai fazer um Q1 Fiend. E vamos dar proteção pra ele até o final do turno. Na verdade, esse é o problema. A criatura sem voar ganhou menos 0, menos 1. E a gente não pode... Isso aqui não ganha proteção nem contra artefatos, nem da cor da nossa escolha. Porque isso aqui não tem cor nenhuma, tá ligado? Então... Uma situação meio chata, na verdade. Meio chata. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Ele pode matar o nosso Q1 Fiend, independente do que aconteça. Eu tirei os Mutagenic Growth. Então... Né? André. Proteção contra artefatos ou da cor da sua escolha. Isso aqui não tem cor. Não tem como dar proteção pra esse trem aí. A gente vai tentar, muito malandramente aqui, bater. Ou eu faço um Emolating Soul Leader. E eu tento bufar a criatura que ele deixar viva. Mas ele vai ter que sacrificar o terreno dele também. Então... Tá de boa. Tá de boa. Matou meu bichano. Perdeu um terreno. Tudo bem. Emolating Soul Leader. Próximo turno a gente tem a Letal. Próximo turno a gente tem a Letal. And... Nós temos como proteger a nossa criatura. Ok. Doom Traveler. Vai ganhar um ponto de vida. Vai a 22. Nós não vamos ganhar com... Com... Com dano normal, provavelmente. Encontramos uma montanha. Agora é o seguinte, rapaziada. Eu posso dar proteção contra o branco. Pro nosso... Bichinho aí. A gente usa... Manamorfose pra tentar... Vamos começar pelo Manamorfose? Acho que é melhor, né? Manamorfose. Manamorfose. Vamos adicionar uma vermelha. Duas vermelhas. Duas vermelhas tá legal. Timor Battle Rage. Hum... É, eu acho que fechou. A gente vai fazer o seguinte. Vai pagar 2 de vida aqui. Vamos pagar um pouquinho de vida. Vamos pagar um pouquinho de vida. O cara tá querendo responder isso aí, amigão. Porra, você não me complica. Não me complique. Eu vou pagar de novo. Não vamos pagar da mana aqui mesmo. E sim dos pontos de vida. Vamos pagar apenas até ele ter 4 de poder. Pra gente poder usar, sem maiores problemas, o nosso Timor Battle Rage. E agora, olha só que bonito. Ele está com Double Strike. E agora, a gente vai atacar. Ele está recebendo... Os 4 de dano vão ser parados aqui. Então, a gente vai precisar pagar um pouquinho de vida. Mas tá tudo bem. Parou só com uma. Porra, amigo. Aí você me complica muito. Aí fica fácil pra mim. Eu poderia ter dado resistência, na verdade. Proteção, né? Contra o branco. Poderia ser uma alternativa. Mas eu quero ganhar no Infect. E eu acho que é isso. Fechou? O cara vai ficar com 9 de Infect? É isso? O cara não ficou com 9 de Infect, né? Tinha Double Strike, né? Aí é fácil, né, amigão? Ok, então fechou. Nosso Soul Leader bateu 22, né? 11 com Double Strike. O cara parou, tomou 9. Depois tomou mais 11. O cara foi a... Olha só. 20 de Infectar no turno 4. Acho que nem os Infects Modern conseguem fazer isso. Brincadeira. Deixa eu ver o que a gente vai comprar aqui. Ok, vou comprar terrenos. Salt Strobe. Muitos terrenos. Meu Deus do céu. Muitos terrenos e a Salt Strobe. Então, rapaziada. Esse aqui é o Soul Leader Strike. Novamente, o vídeo é rápido. Não, nada. Nada de mimimi. André, o vídeo é rápido. Cara, olha o deck, velho. Se o vídeo demorar, é porque tem alguma coisa errada, tá ligado? O deck tem que ganhar rápido mesmo. Então, esse aqui é o Soul Leader Strike. Muitas pessoas me pedem a lista dos decks. Muitas vezes a lista não está nas minhas mãos porque eu estou jogando na conta de alguém. Então, eu peço que vocês pausem o vídeo no momento do sideboard e a lista vai estar ali pra vocês. Geralmente, quando a gente faz o side, aparece todas as cartas. Vocês podem pausar, tirar um print ali. E aí vocês têm a lista à disposição de vocês, certo? Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam no canal. Não deixem de dar uma olhada em nosso padrinho. Continuem recomendando decks. Esse aqui foi um deck que vocês recomendaram pra mim, por exemplo. Eu sou o Leader Strike. Continuem recomendando. Se vocês quiserem um deck tech desse deck aqui, deixem o like e comentem aí embaixo. Que vai ser um prazer pra mim fazer. Eu espero que seja um dos próximos, inclusive. E vou ficando por aqui. Um grande abraço. Um abraço. Um grande abraço. Um abraço. Olha só. Vou ficando por aqui. Um abraço. E falou! Esse vídeo foi feito em parceria com a loja MTG Brasil. Lá você encontra diversos shields, deck boxes, playmatchs e outros acessórios pra proteger seus cards. Utilizando o cupom UMOTIVO5, você consegue um descontinho bem bacana e de quebra ainda ajuda o canal. Links na descrição. Um abraço. Um abraço. Um abraço.